Oi meninas e meninos, e tudo bem com vocês? Então, hoje vim trazer um vídeo que eu tava muito ansiosa que essa comprinha chegasse que é, gente, testando maquiagem de até 10 reais então hoje é só make baratinha e vou testar tudo com vocês é só make de até 10 reais mesmo e eu amo testar, porque vai que a gente descobre um produto aí de 10 reais maravilhoso, não é mesmo? Então, espero muito que vocês gostem desse vídeo se vocês gostaram, deixa muito like e se for nova, não sei se inscrever aqui nesse canal só pra ficar ligadinho em todos os vídeos, beleza? Belezinha? Então é isso, chega de papo e vamos lá testar essas maquiagens que eu tô muito ansiosa Vou chegar mais perto, porque eu sei que vocês gostam de ver com detalhes e ó, eu tô de blusa, tá? Só que é um tomara que caia e aí às vezes não vai aparecer Mas enfim, eu comprei tudo no atacadão das maquiagens não é parceria nem nada, gente eu comprei realmente pra testar aqui com vocês Então, vamos lá, porque temos base, corretivos, primer e tudo mais Primeiro produto é o primer da Max Love ó, a gente veio nessa caixinha a embalagem dele é uma bisnaguinha que é o Pore Expert Primer Matte pré-maquiagem facial 15ml da Max Love Então vamos testar, ó, ele Ui! Ele é um creminho acho que vocês conseguem ver aí e eu vou aplicar ele aqui na minha parte central, ó Eu gosto de textura mais creminha, assim porque é mais hidratante, mas ele diz ali que ele é mate, né? O sensorial dele é bem gostosinho, ele tem um leve cheirinho de laranja, sabe? Gostei! Olha, é dos primers baratinho que eu testei eu gosto da textura, eu prefiro assim do que aquele siliconado tipo da Ruby Rose Ele não tampou os pólios absurdamente dá pra ver não deixou minha pele mate pelo contrário, eu baixei a textura dele mas enfim Aí de base, temos base também da Max Love, gente que é a base líquida mate HD também veio numa embalagem eu gostei bastante ela tem vitamina E, colágeno, ação hidratante e humectante a cor é a 9 que eu comprei, tá? que eu acho que era a cor que eu vi lá no site que era a mais clarinha, ó bonito o tom dela vou aplicar aqui bem líquida vocês conseguem ver que ela escorre ó, passei ela aqui gente, acho que eu me empolguei peguei muito produto tô igual aquelas gringas no TikTok que não me sei lá no TikTok nunca falei, né gente? eu tenho TikTok lá no Pastore ó, ficou um pouco escura exagerei mas eu vou ter que pintar meu pescoço então vai dar tudo certo então eu vou aplicar ela aqui e já digo pra vocês o que eu senti da base, hein? gente do céu essa base o quanto ela é líquida ela seca eu tive que parar aqui no meio da aplicação pra já falar pra vocês ela tá, ó secando ficando mate que ela vai abrindo buraco se eu for tentando espalhar sabe? porque já secou já grudou ah chocada aí, ó base espalhada mas eu tô toda meia manchada deixa eu dar um zoom pra vocês conseguirem ver mate, mate, mate tipo assim parece que ela tá sugando a própria hidratação que a minha pele tem que nem tem muito eu preciso beber mais água pra usar essa base e tem que ficar dando batidinhas bastante pra conseguir deixar ela bonita e eu não achei ela tão bonita assim não olha aqui, ó tá um pouco manchado ela fica muito seca me lembrou bastante uma da Mary Kay que ela fazia isso ela ia secando conforme tu ia espalhando ia manchando então assim, gente primeira impressão não foi muito positiva nada positiva muito seca meu Deus então depois dessa primeira impressão da base vamos para o corretivo o corretivo mais claro que eu achei lá no site foi esse que é a da Dalla Makeup que é o tom 2 eu já testei há muito tempo esse corretivo mas eu nem lembro mais, gente eu gostava dele na época mas eu não lembro como que ele é ó, bem líquido ó, esse tom não ficou tão escuro porque a base tá mais escura, né vou passar ele aqui gostei, ó espalhou fácil ficou bonito deixou até a base mais bonita aqui na região central deu uma hidratada que faltava aí, ó o corretivo aprovado não é seco demais não secou aqui embaixo dos meus olhos que tem bastante linha fina então aprovatinho não tinha nenhum pó solto lá, gente então o único pó que eu achei foi compacto pra testar que foi o tom marfim, ó dessa marca aqui que eu não conheço que é a Shines ó então eu adoro um pó compacto eu vi pegar ele pra testar parece ele ter bastante cobertura só acho que vai oxidar um pouco a minha maquiagem aquele medo, né vou pegar aqui com um pincelzinho e vou aplicar aqui na olheira, ó é um pó bem aveludadinho ele deu uma escurecida acho que vocês conseguem ver mas tá matificando tranquilo, ó apesar que essa base nem precisa matificar, gente de tão mate acho que ela é ó, deu uma escurecida um pouquinho assim que vai adicionar né, cor é pó com cor opa, caiu a tampa aí não, essa minha câmera é 4K minha pele tá assim vocês estão conseguindo ver a maquiagem tá um pouco manchada ai, gente faz parte aí eu comprei esse blush ultra fino mate com espelho disse que é um espelho ó, gente na embalagem ultra fino da Max Love e aí, ó bem bonitinha a embalagem dele o tom é o 51 e ele é um tom assim mais laranjinha ó vou pegar um pouquinho aqui, deixa eu sentir bem fininho ó bem pigmentado e vamos passar aqui, ó uuuh bem pigmentado eu tinha escolhido um outro mais rosadinho mas tava em falta daí a moça falou pra mim escolher outro e só tinha essa cor aqui que tinha me chamado atenção bem laranja pra quem gosta de blush laranja ó fica aí as morenas gente fica lindo esses tons assim dá aquela queimadinha aqui no nariz também vou voltar com a esponjinha suja de corretiva e de base só pra dar uma esfumada ó o que que acontece não tá ficando nada bonito em cima dessa base sabe até quando o blush tá querendo manchar de tomate sinceridade de iluminador eu comprei esse iluminador da Jays Mini que diz que é vegano que é o Radiante Iluminador é um tom mais escuro não tinha mais claro e uma coisa que eu achei difícil o site foi ver os tons e aí eu comprei esse aqui acho que vai ficar escuro daria até pra usar como blush esse tom aqui ó vamos ver a textura hum bem gostosa bem bonito o cintilante dele gostei assim no dedo lógico que na pele é outra coisa então vamos lá vou pegar esse tom aqui que eu acho que o rosado vai ficar muito escuro e vou passar ó gente gostei parece que ficou escuro pra minha pele um pouco ó mas achei ele muito bonito vocês não acharam? acho que eu me surpreendi acho que foi o primeiro produto assim que eu me surpreendi mesmo Jays Mini ai a Jays Mini é aquela marca que usava as paletas 3D quando eu comecei a atender gente olha é muito lindo eu achei que ia ficar mais escuro mas não deu certo pra morenas ia ficar incrível essa cor aí tá um achadinho pra vocês ó babadeiro gostei da textura eu gosto de textura assim eu tô olhando pra cima pra me ver no visor eu gosto de textura assim porque fica o iluminado e não fica glitter e ele não marcou muito a pele ó ele deu esse glow cintilante muito bonito aí de sobrancelhas eu comprei gente esse sombra pra sobrancelhas com espelho a Max Love gosta de frisar que tem espelho ó a caixinha aqui também aí vamos pegar o produto ó bem bonitinha adorei a embalagem das coisas da Max Love e aqui a gente tem ó eu comprei justamente até pra usar como sombra eu achei bem legal a dinâmica das cores e realmente o espelhinho dele é bem bom gente bem bom mesmo então vou pegar esse tom mais clarinho aqui ó pra preencher a minha sobrancelha com um pincel bem pigmentado com um pincel chanfradinho ó gostei achei bem bom vou preencher sem muito mistério eu vou aplicando a sombra bem fácil de sumar ela não esfarelou porque as vezes tem sombras que esfarelam e caem tudo na pele bem tranquilo aí sobrancelha preenchida agora gente eu vou só espalhar aqui um pouquinho do corretivo e da base que tava vou vim com esse tom clarinho aqui ó que é pra iluminar a sobrancelha porém eu vou usar como sombra aqui no meu cantinho interno ó pra ver como que fica olha e dá um tonzinho bem bonitinho isso aqui é um potencializador ó mas eu não tenho costume de usar esses esses gels que vem preferia que fosse até outra sombra outro tom de marrom mais quente tipo pra ruiva tudo mais que eu poderia usar como sombra aí eu vou vim com esse tom aqui ó pra aplicar aqui ó pigmentou bem vou fazer um sumadinho aqui no meu canto externo bem suave eu não quero pigmentar muito eu quero deixar algo mais suave aqui ó e vou dar uma leve alongada pigmenta bem gente eu peguei pouca quantidade ó e consegui fazer bem sumado aqui no canto externo se eu pegasse mais ia ficar bem mais pigmentado aí eu comprei máscara de cílios para testar da Dalla Makeup efeito glamour ó esta máscara aqui e aí vamos ver o aplicador ó é desses bem grandões pra dar volume mesmo e vamos passar ai antes eu comprei glitter gente comprei esse glitter que é o Penelope da Dalla Makeup ó ele é rosadinho vou abrir pra mostrar pra vocês tem esse tom aqui ó bem lindo muito bonitinho como eu não comprei cola não tinha cola de 10 reais lá eu vou pegar uma cola pra gente poder colar o glitter né gente pegar um pouquinho de cola aqui de glitter e vou passar aqui ó na entradinha do olho em cima da sombra clara vou pegar o glitter e vou colá-lo ai que lindo glitter sempre salva uma maquiagem né ai gente o somado ficou muito claro pra esse glitter e aí eu consegui deixar esse somado ficou um pouco um pouco não bastante marcado que confusão essa minha maquiagem mas o brilho ele é muito bonito ó vou passar então máscara de cílios aqui ela vem bem molhadinha tô achando que tá separando bem mas não tá dando tanto volume passar aqui embaixo eu acho que eu tenho que usar mais essa máscara sabe ficar um pouquinho mais sequinha ela tá muito nova e aí ela tá ela não tá dando tanto volume nos meus olhos ó nos meus cílios ó nos meus olhos enfim vou passar o batom que eu comprei da Jasmim gente que eu achei coisa mais linda essa embalagem olha só que fofa e aí esse tom aqui ó poderosérrimo que é a cor fantástica lipstick 04 então bora passar aqui esse vermelho poderoso fácil de aplicar gente um mate na medida assim aí ó eu não sou acostumada a passar o batom com a bala dele mas não achei difícil gostei o batom que desliza bem ele é confortável ele não é um mate 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 aí da Max Love gente eu comprei esse esse gloss aqui que eu achei lindo ó que é de maçã gloss latex doideira ó esse aqui tem esses brilhos eu achei ele muito bonito e vou passar por cima né vou testar tudo ó ele tem um brilho tem um gostinho de maçã hum muito bonito gente que brilhística legária um batom vermelho com gloss assim meio vinil eu vou colar uns cílios aqui pra poder finalizar porque tá muito estranho assim não tá bonito já volto aí ó cílios colados olha o glam que já deu já escondeu ali né o meu glitter marcado mas enfim eu amei testar esses produtinhos e agora eu vou dar meu feedback pra vocês o que eu aproveito eu acho que vocês conseguiram ver né eu amei o iluminador gente o primer eu também achei bem interessante mas eu tenho que testar mais como é um produto em pó o iluminador eu já consigo dizer pra vocês eu achei ele realmente muito lindo me conta aqui nos comentários o que vocês acharam o outro produtinho que eu amei foi o glitter ele só não conseguia aplicar bem direitinho porque as sombras estavam muito claras e aí não tinha todo mundo trabalhado de esfumado e tudo mais com um pouco marcada aqui no meio mas o tom dele é um glitter mais grosso que eu teria que misturar com fininho pra ficar mais mais esfumadinho mas ele é lindo esse glitter aqui achei muito bonito gostei da palitinha de sobrancelha também achei bem pigmentada sem esfarelar muito o batom bem legal também ele só não é mate pra quem gosta de batom super mate ele não é mas ele é bem pigmentado fácil de aplicar o gloss eu também gostei muito e aí os produtos reprovados o assim produto que eu não gostei de jeito nenhum foi a base porque olha só aqui na região do meu nariz ela tá muito seca e aí aqui na região olha só como ela ficou toda marcada foi estranho assim sabe ela secou de um jeito tipo muito na minha pele vocês conseguem ver tudo com essa câmera a máscara de cílios é aquela opinião de ela tá muito sequinha ainda o pó achei um pó ok o corretivo também eu gostava desse corretivo quando eu testava achei um corretivo bom mas não foi algo que me surpreendeu os que me surpreenderam foram esses que eu falei pra vocês o iluminador o batom o gloss o glitter que eu compraria novamente de 10 reais então fica aqui meu feedback pra vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês querem parte 2 já sabe meta o dedo no like manda pras amigas esse vídeo que aí se vocês gostarem muito que é a minha forma de meu feedback pra ver se vocês querem mais aí eu trago mais aqui no canal se for um vídeo que vocês gostaram muito compro mais makes de 10 reais eu tentei comprar makes que eu conseguiria fazer uma make completa mas não tinha paleta não tinha contorno mas base pó, corretivo e tudo mais iluminador até pra fazer um olho eu consegui comprar algumas coisinhas então é isso gente só me explicando aqui no final pra variar né agora eu vou lá um mega beijo e até segunda-feira que tem vídeo novo aqui nesse canal tchau